Míster, boa noite novamente. Tiago Labreca em direto para a Sporting TV. As duas perguntas simples em relação ao jogo. Primeiro, que relações é que tira deste encontro mediante aquilo que foi mais de 80 minutos a jogar contra o 11, a jogar com 10? Se foi uma prova difícil para a equipa leonina, mais um jogo europeu onde o Sporting acaba por jogar contra 10? E depois falar um bocadinho também dos 400, mais de 450 que estiveram nas bancadas. O Ruben já diz que isto já começa a ser normal, mas a verdade é que são muitos quilómetros, muitas horas de viagem e como apareceram aqui no fim, deram-vos o extra de força para aquilo que vem aí na segunda-feira no Bessa. Sim, em relação aos nossos adeptos, mais do que estarmos a agradecer é mostrar dentro de campo que queremos honrar a camisola e eles fazem sempre isso. Nem sempre estão a jogar bem, com os dias melhores que outros, mas hoje comportaram-se à altura num jogo muito difícil, num campo difícil, com menos um, como disse e, portanto, essa é a única forma de agradecer os quilómetros que eles fazem é mostrar em campo aquilo que queremos para o clube. Em relação ao jogo, foi um jogo difícil, desde o primeiro momento uma equipa inteligente que depois soube criar vantagens com mais um jogador mas nós, principalmente na primeira parte, até a conseguirmos ter bola mesmo assim, a termos melhor oportunidades. Na segunda parte, diferente, não conseguimos sair, mudámos alguns jogadores para tentar segurar mais a bola e poder continuar com a mesma qualidade da primeira parte. Não aconteceu, mas mesmo assim sofremos um golo num livre ofensivo. Depois, nessa transição, onde não estamos tão bem colocados como estivemos durante todo o jogo, acabámos por sofrer e depois mantivemos a nossa concentração e acabou por ser um empate. Dua pytania. Jedno, pierwsze pytanie o to, jakim doświadczeniem była gra w przewadze Przez większość meczu Sporting grau, coolaków grał w przewadze. Natomiast drugie pytanie o kibiców, o tą grupę kibiców, która znalazła się na trybunach. Nie było ich wielu ze względu na to, na dystans pomiędzy Sosnowcem a Portugalią. Jak to odebraliście? W odniesieniu właśnie do drugiego pytania, chcieliśmy podziękować naszym kibicom i pokazać im nasze podziękowania na boisku i to nasza gra jest najlepszym dowodem na to, jak możemy im podziękować. Kibice, jak zawsze, stanęli na wysokości zadania i możemy i chcemy zawsze dziękować im wynikami. Ten mecz był dla nas trudny od samego początku. Graliśmy z inteligentnym zespołem, który już na początku właśnie miał przewagę jednego zawodnika. Mieliśmy swoje momenty, ale ich nie wykorzystywaliśmy. Nie weszliśmy w drugą połowę tak, jak chcieliśmy. Nie udało nam się podtrzymać jakości z tej pierwszej połowy. Straciliśmy bramkę i tej koncentracji nie było do końca tak, jak powinna być. Ruben Damorim, muito boa noite. Gonçalo Ventura em direto para a RTP3. Tinha duas questões, uma já quase respondeu, que tem a ver com o golo do adversário, que começa numa bola parada ofensiva do Sporting, há ali uma confusão, quem marca, quem não marca, depois há um passo falhado e a saída do adversário para o ataque, se isso é normal ou se tem as coisas preparadas de outra maneira. E perguntar-lhe também, porque também não é normal mudar de guarda-redes, tínhamos visto na Taça da Liga, na Taça de Portugal, o Israel passou a ser o número 1 do Sporting agora? Não, não há número 1 no Sporting, que foi uma opção também tática, porque temos muitas competições, porque o Franco também está bem, o Adan, para deixar de ser o número 1, digamos assim, na observação, que não existe do nosso lado, teria que ter estado mal, quanto a mim não esteve, e portanto, são os dois guarda-redes o número 1, e nós vamos escolher de acordo com o momento, com as características do adversário, e com aquilo que queremos para cada jogo, em relação às bolas paradas, nós temos sido muito bons nas bolas paradas, marcámos um golo de bola parada, houve uma pequena confusão, poderíamos ter até falado mais uns com os outros, porque até dava para falar em português, porque não havia sequer alguém na equipa adversária que falasse português, devíamos ter tido mais calma, porque precisávamos também do tempo para respirar, claramente queríamos virar a bola para o Geni, para depois cruzar para o Ceba, a bola não conseguiu chegar lá, e a partir dali houve ali uma pequena confusão, mas obviamente temos sempre as bolas paradas, bem preparadas, e depois dentro do azar, é que ainda conseguimos recuperar, mas não estávamos tão bem como devíamos ter estado, sofremos o golo, mas nós temos sempre muito bem as bolas preparadas. Znów dwa pytania. Pierwsze odnosi się do tej straconej bramki w drugiej połowie. Jak podeszlicie do tej sytuacji, skąd ona się wzięła, czy wasza reakcja była normalna na tą sytuację, która się wydarzyła, a drugie pytanie dotyczy bramkarzy, którzy grają, jaka jest sytuacja bramkarzy i tutaj kolejność odpowiedzi też była odwrotna. Pierwsza odpowiedź dotyczyła pytania o bramkarzy. Mamy dwóch bramkarzy i rotujemy zawodnikami. Mamy dwóch bramkarzy, którzy zasługują na byciem numerem jeden i w zależności od sytuacji, od tego, czego potrzebujemy, decydujemy i wybieramy tego odpowiedniego. Natomiast bramka, którą straciliśmy, padła w wyniku zamieszania. Powinniśmy lepiej wykorzystać sytuację, być bardziej spokojni. Nie wykorzystaliśmy tego, że w polu wśród przeciwników nie było żadnego zawodnika, który znał język portugalski. Nie wykorzystaliśmy tej sytuacji i straciliśmy bramkę. Rekord. Rekord. Boa noite. Pergunto-lhe se perderam o jogador logo na fase inicial, e tendo em conta que o Sporting está a começar agora uma fase de muitos jogos, com pouco intervalo até entre eles, se foi o pior que podia ter acontecido, independentemente do resultado, na perspetiva também do que vem aí. Também já disse, e disse-lhe já nas flashes que não comenta arbitragem, que vai manter essa coerência e de qualquer maneira, foi bem evidente na reação que teve junto à linha quando o Joqueiras foi expulso, que não concordou com a opinião do árbitro. Pergunto-lhe se, sem se calhar estar a analisar muito em concreto o lance, mas se lhe parece que seria uma decisão que se não houvesse o VAR, possivelmente o Joqueiras não teria sido expulso. Podemos daqui dizer que o VAR também faz mal ao futebol, não faz só bem? Não, eu sou 100% a favor do VAR. É uma ferramenta que, quanto a mim, ajuda muito o futebol. não acho que tire emoção, não acho que dá mais justiça ao futebol. Há lances que nós, eu acho que se vai melhorar com aqueles lances onde há a câmera lenta e nesses pequenos aspectos é tão recente que se vai melhorar ao longo do tempo. Eu sou completamente a favor do VAR. Eu fiquei mais revoltado porque claramente na jogada ele até que escorregou, ele não tem intenção nenhuma de magoar o adversário, que é um colega de profissão e isso para mim é importante. E portanto, eu acho que nesse aspecto não merecia. Por isso, não vi o lance, não vou estar a dizer se é vermelho ou não. Quanto a mim, há que olhar-se muito para a intenção do pisão porque nem foi uma entrada onde eu tentei ir à bola. Eu acho que eles estavam-se os dois a embrulhar e a tentar encostar o corpo e depois há um jogador que fica com o pé para trás e acho que o pisou. E quanto a minha intenção, claramente deve ser levada em conta nesse aspecto e é muito levada em conta por mim porque eu não quero nenhum dos meus jogadores a ter entradas para lesionar um adversário. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, o VAR não faz, apenas a minha opinião, o VAR deve continuar e para mim é uma ferramenta muito útil, eu sou muito a favor do VAR. Não, temos que pensar também no lado positivo, não joga para aqui, joga para o campeonato, temos a Taça da Liga que é muito importante, temos a Taça de Portugal, etc. E portanto, eu olho para isso. Jogarão outros e o Vitor jogará aqueles que podem jogar e quando puder voltar para a Liga Europa, vai jogar na Liga Europa, se treinar bem durante a semana. E portanto, eu olho para isso, não só para o lado negativo, não contamos com o Vitor para a Liga Europa, mas contamos para outras competições, que é importante. Pytanie odnośnie zawodnika, którego już w ósmej minucie Sporting stracił, jaki to będzie miało wpływ na następne mecze, nie tylko te z Ligi Europy i pytanie o VAR, czy VAR, zdaniem trenera, szkodzi piłce? W 100% jestem za VAR-em, to jest moje osobiste zdanie, według mnie VAR pomaga piłce, bardzo pomaga piłce, wszystkie te, to jest nowinka techniczna i dzięki niej możemy lepiej przygotowywać się do następnych meczów. Dla mnie istotne jest to, że Gioca już nie chciał uszkodzić swojego kolegi z boiska, nie miał takiej intencji i dlatego, moim zdaniem, nie zasłużył na tę kartkę, to było przypadkowe nadepnięcie w fervorze walki na boisku, nie chciał faulować i też takim naszym celem tutaj, kiedy gramy, nie chcemy faulować, uszkadzać przeciwników, dlatego tutaj pod tym względem ta czerwona kartka była dla nas trudna, stąd mimo wszystko VAR uważam za rozwiązanie pozytywne. Odnośnie tego, jaki będzie wpływ braku, czy tej czerwonej kartki na następne mecze, mamy ich bardzo dużo, będziemy zarządzać, rotować i zobaczymy, jak to będzie się dalej rozwijać. Równi, Równi, marcar o segundo golo e que o Sporting parecia até ansioso e precipitado em algumas decisões quando estava a atacar em relação aos ataques do Rakov e a segunda pergunta exploraram muito as aulas do Sporting nas costas do Jogaio e também do Mateus Reis é o ponto mais fraco do Sporting neste momento? Não, eles exploraram as laterais porque são inteligentes e nós tínhamos 5 jogadores na defesa, 3 no meio e um avançado, ou seja nós fechávamos muito o meio e eles só podiam ir pelos corredores, depois porque meteram muitos jogadores na frente e criam cruzamentos e eles faziam diagonais para puxar o Inácio muitas vezes e o Osman e por vezes com a basculação não chegávamos a tempo e isso parece que a bola entra lá por aí mas onde nos criaram mais problemas como disse a seguir ao golo foi com cruzamentos, trocaram os pés e cruzaram muito para a área e criaram aí problemas o que eu digo é que controlámos bem porque não foram jogadas em que nos apareceram foi balas caídas, depois segundas bolas e isso não há muito a fazer quando os jogadores por vezes são tirando o seba, são maiores que os nossos e criam muitos problemas na segunda bola, depois porque é normal mesmo a seguir ao golo aguentarmos tanto tempo termos uma primeira parte, 50 minutos onde estamos bem no jogo e a conseguir ter bola e depois sofrer um golo e tenho a certeza que os meus jogadores perceberam que foi depois do livre sofrer aquele golo cria algum cansaço não só físico mas mental e demoramos algum tempo se calhar a voltar àquela concentração do jogo quando estava 1-0 portanto são incidências do jogo que eu consigo entender não temos as laterais mais fracas simplesmente eles tinham que ir pelos corredores subcarregar os corredores e depois com cruzamentos e portanto isso é a inteligência do treinador adversário mas volto a dizer que eu acho que mesmo a 5 ou menos 1 já depois com o gol sofrido quando nós vermos o tempo passar e sentíamos que estava controlado depois com cruzamentos criaram-nos alguns problemas dois perguntas a duas perguntas no outros parte o em titulo do końca. Raków miał bardzo wiele okazji. Sporting wydawał się przestraszony, wycofany. Jaka była to sytuacja? I drugie pytanie o to, co wykorzystał Raków właśnie grając w przewadze. Czy to skrzydła okazały się najsłabsze? Graliśmy w pięciu obrazców trzech środkowych i jednego napastnika i Raków bardzo inteligentnie wykorzystał to nasze ustawienie. Problemem były, oni wykorzystywali dobrze do środkowania, przejmowali piłkę. Nam udało wytrzymać się spokojnie pierwszą część, pierwsze pięćdziesiąt minut meczu. Natomiast strata gola już pod koniec wynik przyniosła ze sobą i była skutkiem nie tyle zmęczenia fizycznego, co też psychicznego. I ja to rozumiem. Nie powiem, że mamy słabszych skrzydłowych. Oni, nasi przeciwnicy po prostu wykorzystali sytuację. Dziękuję.